Iniciamos esse bloco chamando hoje a colega, porque hoje é dia de falarmos sobre consumidor e também empreendedorismo. E chamamos a colega Mariana Baerle, que vai nos trazer as dicas de pequenos empreendedores. Mariana, esse é o assunto hoje. Esse mesmo. Boa noite, Helena. Convidados. E boa noite você que nos assiste. Pois é, os micro e pequenos empreendedores têm características diferentes das grandes empresas. Porque nas grandes empresas, os gestores geralmente estão pensando no futuro da empresa, gerenciando o negócio e traçando planos para o futuro. E já na micro e pequena empresa, os sócios têm a característica de estar ali na linha de frente, tratando também das questões operacionais no dia a dia da empresa, participando das rotinas. E por isso é importante que os sócios se conheçam, conheçam um ao outro as características, onde um é mais forte, os pontos fortes, os pontos fracos, os talentos de cada um. Porque isso, um complementa o outro. Onde um tem alguma carência, o outro pode suprir essa carência, levando aí a empresa a ter um maior sucesso no futuro. E por isso mesmo, então, se conhecer é importante no caso do micro e pequeno empreendedor. E justamente por essa proximidade, porque justamente são pessoas que já se conhecem há mais tempo, que já trabalham juntas, eventualmente, informalmente no mesmo negócio, é importante prestar atenção à questão da amizade, da proximidade. Muitas vezes a amizade é um fator positivo, porque as pessoas acabam se conhecendo melhor, mas é preciso cuidar para que isso não atrapalhe no dia a dia da empresa. Ou seja, saber medir aí até que ponto questões de amizade e a vida pessoal pode estar presente no ambiente de trabalho, separando isso para outros espaços. E pensando aí nessas características gerais, é importante que todos os sócios, eles tenham os mesmos objetivos e metas comuns para que não pensem a empresa de forma diferente. Ou seja, qual o segmento que nós queremos seguir, qual o enfoque da empresa, o que queremos para o futuro, queremos expandir para o resto do Brasil, queremos aprofundar em determinado negócio. Pensar nessas características, ter as metas comuns, para que isso não atrapalhe o futuro da empresa. Então, são pontos como esses, as características das pessoas são fundamentais para que a gente pense o micro e o pequeno empreendedor, Lena. Ok, Mariana, obrigada. Eu volto amanhã. Valeu pela dica, sim, amanhã são mais dicas aos cidadãos e tudo mais. Exato. Tá bom, obrigada. Até amanhã, Lena. Bom, e o papel do Estado e na medicina, quando a vida está em risco, é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o médico-chefe da Maternidade da Santa Casa, professor da Fundação Faculdade de Ciências e Saúde de Porto Alegre, doutor Antônio Celso Ayub, e o advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafael Turquenix. Acho que começamos com o senhor, doutor Rafael, sobre quanto se envolve questões religiosas. O que a nossa legislação prevê? Que é uma questão de direito à vida, que muitas vezes vai de encontro, né? Vai de encontro. Mudamos, então, o palavreado, saímos da linha tênue e vamos para de encontro. Sim. Ou ao encontro. Bem da verdade, o que a própria legislação brasileira prevê... Quais são as soluções ao encontro? É, o que a legislação brasileira prevê continua sendo o direito à vida, é o bem maior. Sempre vai ser o bem maior, é o direito à vida. Então, independente da religiosidade, independente da religião, do segmento, do grupo que essa pessoa ou que o cidadão participa, o Estado sempre vai, assim que é necessário, intervir quando observar casos extremos como esse que nós falamos, que ocorreu em Torres. Então, deve haver uma situação extrema para que o Estado venha a intervir. Como ele diz, o Estado, ele jamais, ou o poder judiciário provocado, ele jamais vai intervir ou vai dar agora uma continuidade de intervenções na vida das pessoas. Não, jamais. Isso ocorreu quando se vê que há um direito à vida sendo violado. E aí que entra, sim, a questão dos direitos humanos, que não serve apenas para isso, para a defesa da mãe, serve também para a defesa do feto, que tem seus direitos e deveres também, não é verdade? Agora, falando de outros países também, a questão de culturas, culturamente falando, há de se respeitar a cultura de todos os povos. Todavia, esses povos, estando aqui dentro do nosso país, devem respeitar a nossa legislação. Se me permite, Lena, dizer de um caso prático, tenho clientes que são dos Emirados Árabes e vivem no Brasil já há algum tempo. Já vieram com alguns filhos para cá, se estabeleceram aqui e residem aqui. O último filho gostariam de ter também parto normal. Até acompanhei eles, até aos médicos, tudo, e foi dito que na 38ª, 39ª semana, não é, doutor? É que seria ideal, então, para fazer a cesárea. O parto normal? Não, a cesárea. Ah, tá, ela queria fazer cesárea. Então, o que acontece? Eles não queriam, de forma alguma. Não aceitaram essa ideia. Gostariam que fosse um parto normal. Sim. E o médico recomendou, informou, aquele princípio da informação, informar e bem informar pelo direito à vida. Então, com muita conversa, nós conseguimos fazer, mudar essa ideia de que se tinha, de que, não, eu vou fazer conforme a minha religião prevê. Não é mesmo? O senhor atuou como advogado? Sim, de cidadãos estrangeiros, que vieram residir ao Brasil. Convencendo eles do contrário. Convencendo eles do contrário. Ou seja, isso abarca uma série de situações. Não abarca unicamente a questão da religiosidade. Mas a responsabilidade que tem o médico frente a essa situação. A responsabilidade que o próprio Estado tem frente a situação, de, num caso extremo, se omitir. E por isso que ele vem com a intervenção. Quando considera que há um extremo de uma situação, onde a mãe está decidindo, tomando uma decisão. Todavia, no Brasil, o Nascituro tem seus direitos e deveres. Doutora Iubi, os hospitais hoje já se preocupam com isso e já até tem um certo, não sei se na comissão de ética, ou como encaminhar, na discussão com os pacientes, né? Quando o paciente vai, quando está sendo tratado ali. Sim. Todos os hospitais têm comissões de ética. Isso é uma coisa muito recente? Não, não é muito recente, mas também não pode se dizer que seja antiga. E elas podem ser acionadas em qualquer momento. Quando há, em geral, não são acionadas nesse tipo de caso, com relação à reprodução. Mas, particularmente, nos casos de terminalidade, em que as pessoas estão no fim da vida. E a respeito, então, de religiosidade, é sempre bom lembrar o caso do João Paulo II. Sim. Que estava em fase terminal de uma doença incurável e os médicos decidiram hospitalizá-lo. E ele ficou pouco tempo e, diante da ineficácia de tudo que se poderia fazer com relação à cura, ele pediu exatamente assim, deixem-me voltar para o meu quarto, no Vaticano, para ficar em paz com o meu senhor. E foi respeitado esse direito e tudo indica que ele ficou em paz mesmo com o seu senhor. Necessariamente, envolve-se outras coisas, né? Claro. Voltando ao que começamos, que tinha a ver com o nascimento. Nós nascíamos e morríamos em casa. Em casa, né? Cercado por laços atávicos, tradicionais de proteção familiar. O que aconteceu com o progresso médico? Tanto o nascimento como a morte mudaram de palco. Em vez da casa, cercado de familiares e de amigos, passou-se para o hospital cercado, às vezes, de frias condutas hospitalares e médicas. Isso é extremamente importante para quem lida com essas pessoas, né? De conseguir trazer para o hospital o ambiente familiar, permitindo, tanto no nascimento como na morte, a intensa participação daquelas pessoas que vão dar o suporte nessas fases que realmente se precisam. E que todos têm que ter preparo até, né? Bom, fica aí para reflexão. Nosso tempo acabou, mas fica um bom assunto para reflexão. Essa que o senhor falou, né? Desse acompanhamento e da importância da família em todos os momentos, inclusive. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Obrigada a vocês pela audiência essa noite. E desejamos uma boa noite. Amanhã, às 19 horas em ponto, a gente está de volta. Tchau, tchau, tchau.